Cucu! O que é isso daqui? Forma de queijo dentro de um laticínio. Nós vamos aprender agora como fazer a higienização na forma correta. Se tem uma coisa que dá trabalho para higienizar dentro dos laticínios são as formas de queijo. Por exemplo, essa aqui é uma forma de queijo de 3kg do queijo minas frescal. Para começar a higienização, primeiro a gente faz uma pré-lavagem, não molhagem, somente jogando uma água para tirar a parte sólida mais grossa que tiver ali. Depois com uma fibra de limpeza a gente usa um detergente levemente alcalino para poder limpar e esfregar bem. E aí podemos partir para um outro protocolo para fazer uma limpeza melhor, uma higienização mais eficiente. Então nós vamos submergir essas formas em uma solução com hidróxido de sódio, conhecido como soda. Depois a gente enxágua, coloca no ácido nítrico, numa solução com ácido nítrico, enxágua também. E depois deixa ela de molho numa solução com algum tipo de sanitizante, que por exemplo pode ser o ácido peracético. As concentrações, os tempos vão variar um pouco, dependendo do tipo de queijo, do produto químico que você vai utilizar. E se a gente quiser melhorar ainda mais a higienização, a gente pode ainda submeter todas as formas a um CIP com produto enzimático. E aí sim a gente vai combater a formação de biofilmes, vai deixar as formas bem limpas e vai ser uma boa prática dentro da indústria de alimentos. Escreve aí como você faz a higiene da sua forma, como é em sua laticínia, para a gente poder conversar melhor. Aproveita para me seguir e compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Abraço!